Fala meus amigos do canal Edson Trabach, mais uma senha padrão e nesse vídeo vou falar de um modelo topzera, certo? É uma marca, né? Vou falar de uma marca, Asa Mais Américas, essa marca, existe uma senha padrão nela, se acaso você trocou essa senha e você esqueceu essa senha, certo? Que a senha que vem no aparelho é a 0000. Se você efetua a troca dessa senha, esqueceu a senha, ou algum parente seu fez, ou até mesmo o seu pai, o seu cliente, o seu filho esqueceu a senha, trocou e esqueceu, então nesse vídeo vou te falar a senha padrão para que você possa estar reconfigurando, resetando, trocando de novo e fazendo o que você quiser aí no seu aparelho, porém é necessário você colocar uma senha universal, porque cada aparelho vem uma senha universal, tá gente? Então essa senha universal, ela é feita para que você possa, né, resolver o seu problema de uma vez por todas aí, beleza? Gente, estou gravando na mão porque eu estou em Afonso Claudio, tirei uma semana de férias, certo? Não estou em casa, na casa da minha mãe, né? Então estou na rua, como você pode ver, ó, aqui estou eu, então vamos que vamos. Gente, e se você deseja comprar o seu aparelho de televisão, é só você chamar Edson Receptores, Edson Receptores, o número deles está na descrição desse vídeo, abaixo desse vídeo tem um botão, tem uma palavra inscrito mais, porém em negrito, né? Entra aí que você vai abrir ali e vai estar lá WhatsApp do vendedor parceiro do canal, chama ele, Edson Receptores, que eu tenho certeza que vai ajudar você aí da melhor forma possível e vai te atender aí, né? Estou vendo aqui a cachorrinha ali, ó. Oi, neguinha, cara, vem. Oi, neguinha. Que dá atenção não, gente, mas vamos que vamos. Estou falando aqui da senha padrão do modelo Asa Mais América, certo? É a senha padrão, se você trocou e esqueceu ela, é a senha 9876. 9876 é a senha padrão desse modelo Asa Mais América. É só você colocar a senha 9876 que eu tenho certeza que você vai conseguir reconfigurar, resetar e fazer o que você quiser com o seu aparelho aí, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado, eu peço que você se inscreva no canal, ajude o canal a crescer e a senha padrão do Asa Mais América é 9876. Estou falando aqui de uma marca em geral, tá, gente? Muito obrigado, ficando por aqui, um grande abraço e show!